Olá, senhores pais! Fiquem atentos a essa informação. Nos dias 21 e 22 de junho, às 19h, tragam as suas crianças para estarem conosco na Conferência da Família 2019. Acontecerá no Centro Cultural SCAR, no Espaço Panorâmico. Palestrante Tia Pri, Ministério Infantil Criadjas e AD Jaraguá do Sul. Uma igreja intencional.